O tempo é, é não se valorizar Você sabe quem é, sabe onde quer chegar Manejei, manejei que Deus fez tudo melhor Onde que a gente tem você, que a gente tá só Manejei, manejei que Deus fez tudo melhor Onde que a gente tem você, que a gente tá só Manejei, manejei que Deus fez tudo melhor Onde que a gente tá só